O que é que é a Maldinha? Daqui com vocês é Ricofazeres e, eu sei, é um setupzinho improvisado que as situações aqui em casa não estão nada fáceis. O quarto riquezão ainda não está operacional. Por isso, hoje é aqui que vai ser o unboxing do quê? Da Player Surprise Box. Já chegou alguns dias, eu levei até para o Norte para fazer juntamente com o Oufzão, com o Sotério e com o Rado. A nossa correria foi tão grande no Porto que o riquezão não conseguiu fazer o unboxing. Por isso, vou aqui fazer hoje. Vocês já sabem que a Player Surprise Box é aquela caixa surpresa que sai todos os meses. Aqui está ela, que é uma surpresa para todos. O riquezão não costuma abri-la antes de o fazer em vídeo e, mais uma vez, não o fiz. Para ser o quê? Para ser uma surpresa. O meu setup hoje dá-me de unboxing, é este que vocês veem aqui por trás de mim. Por isso, o riquezão vai-vos pedir a vocês que apoiem este vídeozão com um like maravilhoso. E se quiserem ainda um caro mecânico hoje no canal, rebentem também com o likezão para o riquezão trazer caro mecânico ainda para hoje. Não tenho horas para vídeos hoje, por isso aviso-vos já. Sai inicialmente este unboxing da Player Surprise Box e vai sair-a num caro mecânico. A que horas não sai, mas vai sair. Por isso, fica aí atento desse lado com o teu mortinho para voltar a jogar, que já não joga a bué de dias. Seis ok, Player Surprise Box. Está aí embaixo o link na descrição. Tu já sabes, vais poder encomendar até ao dia 25 de Agosto a Player Surprise Box de Setembro. Vai ser uma surpresa para ti e para mim, para todos. Ok, amiguinhos? Temos duas. Uma que dá pelo preço de R$29,90, que traz produtos até R$60,00. E outra deste tamanho, no valor de R$59,90, que traz produtos até R$100,00, R$120,00. Antes de abrirmos, vocês sabem que a Player Surprise Box, a Like a Player, traz sempre umas novidadezinhas para o Riquezão. E vamos começar de que forma? Vamos começar assim, desta forma épica. Vamos começar com uma t-shirtzinha que o Riquezão vai já vestir. A t-shirt é linda, 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 linda. Olhem aqui. Com a nossa Harley Quinn aqui no topo. Tadocas, o Riquezão, conseguem ver? Brutal a t-shirtzinha do Riquezão, não é? Olhem aqui, que é o Harley Quinn, está a mim pipizinha. E para completarmos esta t-shirtzinha, o que é que veio? Dois bonés épicos. Não são do mesmo tema, mas são bem bonitos. Bora vê-los? Começamos aqui com um bonézinho épico, em tons de verde e ouro, de quê? De Zelda, muito bonito. E passamos aqui para um da resistência, de Star Wars, também ele, muito bonito. Vou abri-los, vou colocá-los a cabeça. Vocês já sabem que são tudo bonézinhos oficiais. Olhem ali, está ali. Está a estampazinha aqui da Beoworld. O Riquezão, vocês já sabem que ele tem uma cabeçona muito grande, então vamos pôr nos últimos. Vamos tirar daqui este papelito. E aqui está. O primeiro é este. Brutal, olhem aqui. Muito louco. Olhem o pormenorzinho do boné. O Riquezão, esquece tudo o que vocês viram. Aqui está ele. Olhem ali. Resistance, resistência, ok? Olhem aqui. The Legend of Zelda. E também é muito, muito bonitinho. Vamos experimentá-lo? Bora. Este até já vem à medida do Riquezão e tudo. Olhem aqui este. Muito louco. O que é que acharam desde aqui? Olhem este. Este é bem mais simples, não tem nada aqui atrás. Ou tem? Tem sim senhor. Tem aqui também o símbolo. Olhem aqui. Olhem ali. Bem bonitinho o símbolo. Vamos passar aqui para mais uma surpresazinha extra. Vocês sabem que o Rique gosta de fazer coleção de Pop Figures. E like a play, irmãs e boobens popzinhas todas épicas ao Rique. E o que é que veio? Veio de Overwatch. Ah, a D.Va. Olhem aqui, Zé Sacas. Aqui está. D.Va com a Meca. Com a Mecazinha. Olhem aqui. Muito louco. Desta coleção vocês têm a D.Va que foi o que eu recebi. Tem o Reinhardt. Tem o Lúcio. A May. A Symmetra. E o McCree. Ok? Vamos abrir e vamos ver a nossa D.Vazinha bem ao pormenor para vos mostrarem, amiguinhos. Nem parece uma Pop. Olhem o pormenor. Olhem o pormenor. Olhem o pormenor desta Pop, Zé Sacas. Olhem bem o pormenorzinho desta Pop. Vocês até ficam a bater mal das carochas, meu. Olhem para isto. Já viram o pormenorzinho desta Pop? Hã? Olhem ali, Zé Sacas. Até dá para abrir. Terás a D.Va lá dentro do Max. Será que dá para ela sair, não? Dá, Zé Sacas. Está-se a brincar. Olhem aqui. A nossa D.Vazinha aqui, Zé Sacas. Olhem aqui. Muito louca. Esta Pop está espetacular. E entra ali assim. Ali assim no interior. Entrou. Fechou. Aqui está ela. Ela sai do seu meca. Quando o meca é destruído, ela sai e fica um bocadinho mais fraquinha, mas ainda consegue fazer umas skills, se vocês tiverem skills suficiente. Aqui está. Bom, Zé Sacas, vamos passar agora para o unboxing da Player Surprise Box, para saber que novidades é que vem lá dentro. Bora, venham daí. Aqui está ela. Bora. Vamos começar por abrir. Não vou entrar a grandes truques. Normalmente o Rick Mac Costas para ele. Eu coloquei aqui em baixo. Ela vai estar a ser aberta aqui em baixo. E vamos começar a tirar. Olha, começamos aqui com um Power Ranger. Vocês já sabem que o Rickzão recebeu no passado um Power Ranger. Tal e qual ele está aqui, grandalhão, sabem quem é que é? Quem é que adivinha aí? Quem é que é o melhor amigo do Power Ranger? É nada mais, nada menos do que a Polguente, a Jolie, do outro. Está sempre no cestinho dela, de volta dele. É mais um pluszinho e vai ser um para a coleção. Oh, shit. Personagem de League of Legends. Que o Rickzão não está nada familiarizado, não é? Porque não conhece as personagens. Mas sei que é porque diz ali League of Legends. Vamos ver. Estamos a falar de quem? Do Trash. Amiguinhos, da coleção pode sair o Amumu, a Ash, o Lee Sin, o Bron, a Jinx, a V e o Trash. Que foi este que me saiu. Aqui está. Trash. Olhem o pormenor. Está muito louco. Eu não estou familiar... Isso mesmo. Vocês perceberam. Com as personagens de League of Legends. Esta é o Trash ou a Trash. Não sei. Digam-me se é uma personagem feminina, se não. Mas é esta que está aqui. E está muito louca. Louca, 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 louca. Exactas. Como estamos numa de figurinhas do League of Legends, dentro desta Player Surprise Box, vem mais uma caixinha. Normalmente estas caixinhas são sempre caixinhas de surpresa. E pode sair qualquer uma destas personagens da League of Legends que está aqui atrás. Bora. Vamos abrir. Ok. Vem sempre selada às sete chaves, né? Abriu. Abriu. Supostamente. Ah, tal e qual. Vem dentro de um saquinho que também ele está selado. E vamos abrir. Pai, vamos ver o que é que me sai. Aqui. Não diz o nome. Vão dizer que servem vocês. E se não me engano é a Jinx. Deixa-me ver. Na outra pop é a Jinx. Uma das personagens que eu acho que vocês também gostam muito e que eu ouvi falar. Timo Jinx. Não ouvi-te falar de muitas mais e acho que está bem bonita. Estas figurinhas pequenas são uma das figuras que vão fazer parte de uma setup nova. Tudo que é abaixo disto, com menos detalhe, o Rick já não vai colocar lá. Agora estas, tenho uma série delas. Tenho relacionado com super-heróis da DC. Tenho relacionado com The Walking Dead. Tenho a Lara Croft. Tenho agora a Jinx. Bora. Vamos ver mais ao pormenor. Acho que está bem bonita, meu. Estou bem conseguida. São fanzões. A única cena é que vocês, por exemplo, podem mandar vir 10 caixinhas destas da Like a Player e nunca sabem que personagens é que vão no interior porque são caixinhas de surpresa. Vocês sabem que sim, que vai sair uma personagem, mas não sabem qual. Olhem aqui. Que está bem, bem bonitinha. Bora. Vamos ver o que é que traz mais a caixa. Estamos numa de t-shirts. Uma t-shirtinha preta. E como estamos agora aí com a nova temporada, aliás, hoje é de segunda-feira, vai sim. Mais um fucking novo episódio. Sabem quem é que está mortinho cá em casa para ver? Eu e a tia Adelaide porque estamos viciadões. E o último episódio com a Guerra dos Dragões e com a Daenerys foi brutal. Hoje vamos estar ali viciadões. A ver, são duas séries que andamos a acompanhar. Uma delas é o Exorcista e outra delas é o Game of Thrones. Olhem aqui. T-shirtzinha de Game of Thrones. Aqui com o símbolo das casas, das várias famílias que vocês conhecem de Game of Thrones. Aqui estão várias. Não sei dizer todas, porque não sei todas de cor. Mas aqui estão e vocês vão certamente. Aliás, eu vou-vos pedir o seguinte. Vão olhar para esta imagem e da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, vão-me dizer quais é que são as casas. Vão-me dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digam aí nos comentários para ver quem é o primeiro, aquele primeiro que eu vou identificar pelos minutos de postagem, quem foi o primeiro que colocou aí o nome certinho das casas todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começando aqui pelo lado esquerdo, ok? Bora, vamos a isso, amiguinhos. Vamos ver o que é que traz mais. Vocês estão a brincar com a minha cara, não é? De Breaking Bad, eu vou ter gelo. Vou ter gelo. Vocês sabem que o Ricosão gosta muito de vez em quando de beber um scotch. Sim, gosto muito de beber whisky. Vocês viram-o perfeitamente. E por que não ter umas pedras de gelo em formato do Eisenberg? Stay as cool as Eisenberg. Olhem o pormenorzinho aí atrás. Vocês podem ter a imagem do Eisenberg em gelo. Isto é borracha, como vocês podem ver. Enchem com água, metem no congelador, ficam com umas pedrinhas de gelo em forma de cabeça de Eisenberg. Na minha opinião, está top, Zés. Bem bonitinho. Estamos de uma de figurinhas e de pops. Já recebi nesta caixinha um Power Ranger, que foi o Red Ranger. Aqui podem ser, como é lógico, os vários Rangers. O Red, o Blue, o Black, a Pink e a Yellow. E este é o Yellow Ranger, que é uma edição de um vinilo colecionável. Também, mas neste caso, relacionado com o Power Rangers. Sai um Power Rangerzinho. Vou fazer parte do setupzinho do Rick. E tem aqui o exemplo dos Power Rangers que podem sair. E neste caso, eu recebi o Yellow Ranger. Bora, vamos ver o que é que traz mais. Zocas. Posterzinho. Isto é póster de duas popes. São duas popes. A atacarem-se uma à outra. Olhem ali. O Homem-Aranha. Hã? E o Iron Man. Já viram? Um pósterzinho todo épicozinho. Só falta uma coisa e é épica, Zés. Já gostamos do Badover Watch. Olha o que é que vem aí. Mais uma mega pop figure. Já tínhamos recebido a D.Va, que vira no início do vídeo. E agora temos aqui o Reinhard, da coleção. Fico quase com a coleção inteira. E se não me engano, normalmente nas coleções existem pops grandes e pops pequenas. Eu acho que desta coleção as grandes são a D.Va, com o Mecca e o Reinhard. E depois os outros são pops normais que vocês veem aqui embaixo. Bora, vamos abrir e vamos ver ao pormenor estes Reinhardzinhos, que me parece, se estiver com a categoria de D.Va, vai estar bem épico. Só mesmo estando com ele na mão, para vocês terem a noção do peso e da qualidade. Deve ser tipo a pop figure mais pesada que eu fiz unboxing aqui no canal. E na minha opinião, está tão monstro, tão monstro. Vejam lá. Olhem aí. O que é que vocês acharam, amiguinhos? Reinhardt. Que pop, tão awesome. Vou ficar com uma coleção brutal de pops no meu setupzinho, amiguinhos. Digam aí o que é que acharam. Gostaram mais da D.Va ou gostaram mais do Reinhardt? O Reinhardt está muito louco. A D.Va está bueda louca também. Mas o Reinhardt está monstrão, não está, Zez? E estas pops vão ficar tão loucas no meu setup novo, Zez, não vão? Zezocas, não se esqueçam de deixar aí o apoiozão maravilhoso ao Reinhardt com aquele like. Eu sei que é o setupzinho improvisado, é o que eu consigo trazer. Neste momento está a grande causa aqui. Eu vou tentar manter conteúdo. Vou aproveitar que estão nas obras do quarto, vou ver se faço assim uns vlogzinhos. E quando estiver a pitar com o tijão, ia fazer a parede com as esponjas que estão aqui por baixo. Não cai as câmeras. Já estou a usar a minha nova câmera. Vocês vão ver alguns vídeos do Porto também que eu usei também a minha nova câmera. E tem uma qualidade abismal. Não sei, digam-me vocês, já que estão aí a ver, agora no final do vídeo avaliem o que é que vocês viram até agora. A luz não é a melhor, a luminosidade. Eu sei que podia-me ter mexido aí nos balanços de brancos para se calhar eliminar este amarelo desta luz. Mas mesmo assim quis deixar estar como está. E estão ali as coisas todas ali atrás postas, como vocês podem ver, tudo o que veio da Player Surprise Box. E está... Eu adorei aquelas pop de Overwatch. Amiguinhos, likes é maravilhoso. Queres receber uma Player Surprise Box para o mês que vem? Tens aí em baixo na descrição um linkzinho para fazeres a encomenda. Utilizo o código RICOFAZERES para todos os produtos no site. E despeço-me por aqui. Ainda vamos esticar mecânica hoje. Com vocês é RICOFAZERES. Até logo. E fui! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí